Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente! Aqui vou mostrar pra vocês as plantinhas que eu aguei agora à tarde. Vou mostrar um pouquinho de tudo, um pouquinho pra vocês. Porque, assim, é dia sim, dia não. Eu agou. Eu agou um dia, minha esposa agou o outro. Porque tá quente, muito quente. Não sei aí onde vocês moram, mas aqui tá muito quente. Muito quente. E é assim, né? Vamos que vamos. A gente tem que agradecer a Deus por tudo. Ou na quintura, ou sem ser quintura. Agradecer por todo o livramento. Por tudo, por tudo mesmo, né, gente? Tô assim, ó, cabelinho amarrado, porque tá muito quente. Ó, as plantinhas, minha gente. Eu aguei. Ó, todas as aguarinhas. Todas. Todas. Tem umas que são lindas. Porém, minha gente, tem um veneno danado. Olha só. Todas aguadas. Todas. Todas bem aguadinhas, minha gente. Olha. Essas daqui são todas simples. Porém, a primeira, ela é dupla e vermelha. Aquela primeira lei, que foi um senhor que mora na cidade vizinha aqui, que deu. Ele me prometeu e me deu. Trouxe pequenininha. E ela... Muita gente falava que não gostava, que era feia, não sei o quê. Quando ela cresceu, todo mundo caiu em cima, minha gente. Todo mundo caiu em cima. Acheu lindo, não sei o quê, não sei o quê. Muito linda mesmo. Aqui ela fica só assim. Só é rosa do deserto. E do outro lado só é roseira, assim, ó. Tá vendo? E é assim. Aí, minha gente, olha. Aqui, ó. Esse caco lindo que eu ganhei da minha irmã, que mora em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Nós fomos pra uma cidade no interior que se chama Angicos. E lá tem um pedaço enorme. Só que ela é tóxica. E ela... Eu fui tirar um pedaço, uma muda de... Assim, é que eu trouxe de lá e fui fazer mudas, né? Porque aqui ninguém tinha ela. E daí que ela... Eu tenho alergia demais a ela. Minha gente. Ela bateu assim. Ela... Não sei. Não saiu leite. Não saiu nada. Nada. Eu tava de óculos. E daí que ela pegou assim. Pegou na minha vista. Começou a sair uma lágrima quente. Muito quente dos meus olhos. Eu fui no... No hospital. Depois comprei um colírio. E usei. Mesmo assim, ficou muito... Sei não, meu gente. Muito mesmo. Muito perigoso. É... Eu tenho uma alergia grande. Ela é muito linda. Mas contém um veneno da molesta, viu? Nem tudo que é bonito presta. Porque tem um veneno. Já minha irmã não... Não com ela. Ela se dá super bem com ela. Com essa planta. Super bem mesmo. Minha irmã não tem isso não. Mas eu tenho. Aqui, minha gente. Meu esposo quem quis. Esse pé de colorau. É um pé muito lindo. Muito chamativo. Dá umas flores vermelhas. É a coisa mais linda do mundo. Foi minha vizinha aqui que me deu. Dona Birgita. Ele era pra estar maior. Agora os bichos pegaram. A formiga comeu. O sol queimou. E tá só assim. Fiquei triste. Porque eu... Eu... Sempre fui louca por ela. Tem umas... Umas novinha. Sempre eu fui louca por ela. E pedi a ela. Ela me deu. E é isso. Eu venho lutando aqui com ela. Esse pé de colorau, minha gente. Isso aqui é uma pitaia da branca. Que eu ganhei da minha irmã também. Que mora em Parnamirim. Rio Grande do Norte. Gente, é que eu vi. Eu mesma vi. Foi as ovelhas comendo. Porque ela ficou assim depois de a cerca. Ela ficou aqui depois. Aí vai nascendo pra lá e pra cá. Aí ficou assim, torada. Olha. Elas quem comem. Se as aca comem, tudo bem. Porque as ovelhas que as ovelhas comem. Que são pequenininhas, né? Ó. Tudo comida. Tudo ruída. Eu mesma. A vi mesmo. Foi as ovelhas comendo. Minha gente. Eu acho um charme esse cacto. Ele tá um metro e sessenta e cinco. Esse aqui. Esse aqui que tá o maior. Muito lindo, minha gente. Aqui, ó. Os cocos, coqueiros. Todos aguar, meite. E aqui só tem esse coquinho agora. Porque os outros todos caíram. Mas tem muito que vem aí, ó. Ó. Isso aqui tudo é pra nascer coco. Tá um pouco escuro, né, minha gente? Ó. Tudo aguadinho. Tudo. Tudo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá mais claro, né, minha gente? Aqui o gado do meu cunhado. Olha. O gado. Ali minhas ovelhinhas que meu cunhado me deu. Minha gente. Meu cunhado, o dono dessas vacas. Ele me deu uma ovelha dessa. Uma fêmea. Depois, ele me deu um macho. Depois desse macho, ele me deu outra, outra. Todas enjeitadas. E daí que eu fiquei só com o casal. A outra fêmea morreu. Aí, minha gente, tem seis amorjadas. Seis buchudas. Buchuda mesmo que chama, né? Então, elas estão ali, ó. Tem seis. Tem uma que tá... Tem duas que já vai parir agora. Aí, ele me deu. Eu criei a enjeitada. Colocava alga no leite. Ó. Ele agora não tem mais, minha gente. Ele não tem mais. Essas ovelhas. E elas são todas de raça. Ó. Cabeça preta. Ó. Essa aqui, essa primeira, preta. Ela não é da mesma raça, não. Dos outros, não. Mas ela pariu três. A outra vez foi dois. E a outra foi dois. Entendeu? Tá vendo, olha. E é isso, minha gente. São muito lindas. Abençoadas. Ó. Muito lindas. As vaquinhas do meu cunhado. Agradeço a Deus que ele me deu, né? E a ele que ele me deu pra mim criar minhas ovelhinhas. Que eu nunca possui, minha gente, ovelhas. É... Quando meu pai criava bicho, vaca, essas coisas, eu era muito criança. E não cheguei a lembrar, não, de ovelha, não. Então, hoje, depois de adulta, de velha, né? Eu tô aqui criando e tô gostando muito. Ó. Eu amo elas. Amo tanto que vocês nem imaginam, minha gente. Olha. Ó a Amanda ali, ó. Olha só. Olha a sua arrumação. E é isso, minha gente. Então, minha vidinha é essa aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Olha só. Tchau, tchau. Que Deus abençoe. Espero que você curta, comenta, compartilha. E é isso. Ó.